Agora faz a força. Só quantos aqui? Pelo menos, né? Ó, isso ali não. Para pra levar. Agora faz a força. Ó, faz a força. Isso. Você não pode voltar e a mínima deixou. Para, agora você leva. Vai. Boa. Isso, faz a força. Agora, lá embaixo. Vai. Devagar, tá rápido. Boa mão, mais. A força é até o final. Dez. Boa. Boa. Mais, né, Anny? Mais. Não para não. Vai, vai, vai com ele. Boa. Caralho. Puta que parou. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL